Música É possível perceber a internet como expressão no mundo globalizado na medida em que as nossas interações geram efeitos em diferentes países ao mesmo tempo. Por exemplo, uma única imagem que retrata uma pessoa da Austrália pode ser postada no Brasil, acessada na Finlândia e comentada por alguém na Jamaica. Ou uma operação financeira pode ser processada na Suíça, enviando dinheiro para o Marrocos a partir de uma pessoa que está na Argentina. Essa pluriconexão é uma das principais características da internet. Ou seja, uma mesma situação fática pode estar conectada a diferentes jurisdições. Mas o que significa jurisdição? A jurisdição é uma manifestação do poder dever do Estado de pacificar os conflitos sociais. Internacionalmente, a definição da jurisdição serve para distribuir as demandas entre os diferentes Estados nacionais. Já no contexto de cada país, o Estado exerce a sua jurisdição quando os seus tribunais resolvem o conflito e aplicam o ordenamento doméstico. Para que o Estado exerça jurisdição sobre determinado caso, deve haver algum elemento de conexão entre o fato e a norma que o disciplina. A definição desses elementos é dificultada, porque as regras tradicionais se mostram defasadas no contexto da internet. Isso porque a conexão é tradicionalmente baseada na territorialidade, que fica evidente em regras que levam em conta a nacionalidade, o domicílio do réu ou a sede jurídica da empresa. Isso acaba não sendo mais suficiente para a realidade transfronteiriça da internet. São recorrentes casos que podem ser conectados a mais de uma jurisdição estatal ou em quem há escolha de determinado fórum. Desse modo, um Estado é eleito como competente para julgar conflitos envolvendo pessoas em países distintos. As decisões acerca de conflitos transnacionais envolvendo a internet, além da dificuldade de definir a jurisdição, ainda têm que lidar com problemas como o da efetividade, na execução de uma condenação, por exemplo, e o da garantia do acesso à justiça, por causa do acentuado desequilíbrio entre as partes. Nesse cenário, a jurisdição faz parte da agenda da governança global da internet. As perspectivas para o tema envolvem iniciativas baseadas na reciprocidade em diferentes países, empregos de ferramentas de cooperação jurídica internacional e adaptações, pela jurisprudência, das regras já existentes à nova realidade. No entanto, políticas legislativas que delineiem novos critérios de conexão ainda são escassas em nível doméstico e internacional. Internet e jurisdição formam um tema que nos oferece mais perguntas do que respostas. Se você pesquisa ou tem curiosidade sobre o assunto, acompanhe a página do Iris, acesse o nosso blog e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho